E aí meu povo, meu povo lindo e maravilhoso, estamos de volta aqui com a última parte do nosso detonado de Resident Evil 4, jogando sem levar nenhum hit. Então vamos nessa meu povo, já vamos aqui, tirando esse, essa infrared scope daqui, porque eu não vou precisar mais né. Vambora, certo? Eu vou estar facilitando minha vida um bocado quando eu for passar do, do Sadler, certo? Estar tentando aqui facilitar minha vida ao máximo, vou comprar uma Minital e vou, tá ligado? Apelar, certo? Vou apelar. Cadê um headshot naquele cara ali? Headshot naquele outro maluco ali ó. Nesse cara aqui eu vou estar dando prioridade a estar usando a minha shotgun, certo? Hum, chegando escudeiro também. Mais uma plaga? Verme. Pera aí. O que eu quero é confrontar o JJ, tá ligado? Sai fora com essa porra de machado. Ali ó. Um tiro certeiro ali na... Mesmo que seja de longe. O cara já tá baleado já né. Vamos dar um headshot naquele outro cara ali de cima ó. O outro arqueiro, certo? Bala de pistola, né? Olha o JJ aí ó. Olha o Jotinha aí, Jotinha. Vamos aí. Deixa eu equipar aqui minha Magnum. Eu vou estar fazendo o último tuning dela, certo? Tô com bastante bala de Magnum. Dá pro Sadler. Dá pra matar muito bem o Sadler. Tá dando utilidade né, porque... Assim que eu pegar a Minital e a Magnum do jeito que ela vai estar... Algumas balinhas são mais do que o suficiente pra estar matando ele. Além do mais eu tenho a Bazuca no final né. Vou estar dando utilidade sim a Bazuca. Vou facilitar a minha vida ao máximo aqui. Beleza? Olha ele aí ó. Olha o desgracento aí. Vem JJ. Só não se faz de besta comigo véi. Isso. Boa. Matei. Gostar essa última bala aqui. Toma. Vamos lá. De rifle. Mais algum impertinente aqui? Tem um cara ali em cima. E eu tô pela falta aqui da munição de TMP. Sentindo falta das munições de TMP que eu usei. Deixa eu sair daqui. Pra não dar merda. Vem. Toma. Opa. Plaguinha é. Vai. Nossa. Nossa merda. Nossa. Esta merda. Deixou uma erva. Cadê as munições de TMP quando a gente precisa né. Quando a gente precisa não vem essa porra. Dar um suplex nesse cara. Não dá né. Toma. Vamos lá. Aqui tem mais bala de pistola. Carregando aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Certo. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Mais uma balinha só. Acho que ele mata. Acho que ele morre sim. Vamos pegando só isso aqui. Deixou alguma coisa. Opa. Bala TMP. Muito bom. Carrega aí. Perfeito. Subindo. Aqui tem uma flecha. Aqui dentro vai ter uma erva amarela. Certo. E aqui vocês podem estar utilizando. Ou seja. O cara. Vai estar surgindo um cara ali em cima. Um cara da bandana vermelha. Certo. Um cara de bandana vermelha. E é ele que vai estar deixando o cartão pra nós aqui. Beleza. É ele que vai estar deixando um cartão. Errou. Abaixa aí. Ajoelho que é pra rezar. Moreu. Carinha ali em cima deixou uma grana básica. Bem. Vocês acham que acabou né. Mas na verdade é novo. Na verdade é novo. Vamos pegando aqui uma singela grana. Cinco mil. Vamos pegando bala de rifle aqui. E aqui tem itens aleatórios eu acho. Não. É só esse. É só essa graninha aqui que não é. Aqui a gente vai ter que usar. Um alentor de cartões aqui. Parece que tá tudo verde. Mas o cara da bandana vai estar aparecendo daqui a pouco. Deixa eu só pegar essa munição aqui e estourar esse caixote. Beleza. Fazendo isso. A gente vem aqui. Certo. Eu aconselho que vocês acionem esse daqui. Eu aconselho que vocês fiquem aqui pra acionar esse. Porque o cara da bandana vai estar aparecendo ali em cima. Dá tempo de eu recuar. Beleza. Então olha só. Ele vai retirar o cartão. E vai tudo aí ficar vermelho. Certo. Olha ele aí. E aí o portão. Certo. Certo. Certinho meu povo. Só vamos. Recuo aqui. Tá aparecendo arqueiro também. Né. Arqueiro muito troll por sinal. E eu vou tá dando aqui prioridade de tá usando minhas granadas em diária. Beleza. Vamos lá. Opa. Chegou o primeiro verme aqui. Deixa eu dar utilidade a minha TMP. Já que vai tá acabando aqui já, né. O jogo, né. Cadê esse pessoal? Cadê esse pessoalzinho da zoeira? Olha aí, ó. Cadê os caras, mano? Possível? Não é possível. Olha lá. Olha a trollagem. Olha a trollagem. Mas é muita palhaçada, velho. Muita palhaçada. Sai pra lá. Deixa eu pegar um incendiário aqui. Toma. Toma. Mata logo essa plaga. Beleza. Vamos utilizando aqui mais um incendiário. Boa. Eu tô ouvindo as flechas muito próximas, tá ligado? Flecha muito próxima daqui. Deixa eu escolher essa erva aqui. Olha aí, o cara da bandana. Matamos ele, né. Cadê o arqueiro? Cadê o mar dito do arqueiro? Aqui, ó. Cartão da tranca de emergência. Olha aí, ó. Ele tá aqui do lado. Carrega aí. Olha ele lá. Toma, verme. Vai nascer plaga, vai. Toma lá. Opa. Calma aí. Deixa eu ir pra cá. Tem outro arqueiro. Outro mar dito do arqueiro. Acho que ele tá bem ali, ó. Olha só. Olha ele lá. É, não. É um cara de espada elétrica. Olha lá. Corre, mano. Porra. Não é incômodo essas plagues, hein. Nossa, velho. Deixa eu pegar isso aqui. Cadê o mar dito do arqueiro? Ele tá ali em cima. Como é que eu vou fazer pra pegar esse filho da puta? Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Imbecile. Imbecile. Ainda ouço espada elétrica. Subir aqui pra checar. Ainda ouço espada elétrica. Vamos lá. Olha lá. Olha os verme aqui. Deixa eu dar uma recuada boa aqui. Cara de machado. Deixa eu pegar a TMP. Melhor. Ouço alguém chegando. Ah, esse aqui. Careca. Vou utilizar isso aqui não, pai. Toma lá. Mais alguém pra incomodar ou só esse cara aqui? Vai. Morre. Isso. Meu garoto. Vamos lá. Acabou não? Sério? Peraí então. Deixa eu ver o que tem mais por aqui. Vamos lá. Nossa, tem um arqueiro. Olha isso. Olha o tamanho da trollagem. O que ele passa é? Sai daqui. Sai daqui com esse... Com essa... Merda daqui. Deixa a bala de rifle aí, cara. Porra. Os caras são muito mesquinhos, na moral. Vamos utilizando aqui, galerinha, no painel, certo? O cartão. Agora sim. Já finalizou esse pedaço. Só que tem um outro pedaço aqui que é bem complicado de se passar, certo? Que vai ser... O... O pedaço lá do... Pra gente tirar a plaga do corpo, certo? O meu e da Ashley. Vamos lá. Acionando esses dois botões aqui. Aquela porta vai se abrir. Vai estar aparecendo dois inimigos, certo? Vai estar aparecendo dois inimigos aqui. Então... Toma cuidado, certo? Toma cuidado. Eu tenho uma munição de shotgun aqui. Vai ser dois caras de escudo. Nem preciso me preocupar muito. Sai! Vamos faquear. Opa! Opa! Que merda! O que é que tem aqui dentro? Missão de shotgun. Certo, galerinha. Agora a gente vai ter uma cena, certo? Uma ceninha aqui com o Saddley. Vamos resgatar a Ashley. Você vai ter um poder maravilhoso. Você vai ter um poder maravilhoso. Mas parece que você preferiria a morte. Eu vou levar a Ashley, se você gostaria ou não. Ah, a audacidade da gente. Leon, agora! Agora! Bem, meu povo, agora a Eida vai se trancar a fiar ali com o Sadler, né? Vamos pegando 5 mil em cada caixote aqui e vai ter um mercador nesse pedaço. Vai ter uma ervinha aqui do lado, certo? Tem uma notinha aqui, ó. Pegando essa nota. Diário do Luiz 5, olha aí, ó. Agora a gente vai poder tirar, certo? As plagas do corpo, certo? Muito bom saber disso. E o Nino vai virar um zumbi, né? Antes de tirar as plagas, vamos vir aqui no Mercante. Vamos lá, Mercante. Ajuda-me. Ajuda-me aí. Ajuda-me. Deixa eu me ver aqui. Vamos tunando o rifle. E tunando a capacidade da TMP. Também a capacidade aqui da pistola. Guarda um pouco de grana também por causa do túnel da Magno. Preciso dela ao máximo, tá? Mesmo que não seja ao máximo. Vamos pegar a flecha aqui. Pegando a flecha. Avançando aqui. Deixa a Ashley parada. Beleza? Chegou aqui. Mira pra cá. Taca a flecha. Certo. Pega o rifle. Não, errei. Boa. Boa. Opa. Câmera bugou. Olha isso. Isso é o que me revolta. Tá ligado? Isso é o que me revolta. Essa porra. Dessa... Sai daqui. Essa merda. Certo. Essa merda. Dessa limitação de cenário que esses caras colocam, velho. O cara vai fazer o jogo. Vai fazer o jogo com a bunda, na moral. Vamos lá, Ashley. Vem cá. Então, galerinha. A gente pode ter acesso aqui, certo? A parte da Ada. Que a Ada ficou trancafiada com o Sadler. E, pelo visto, a luta foi bem rápida, né? E, galera, eu acho muito esquisito. Eu acho muito esquisito. Porque o cenário aqui, ele não tá igual, certo? Ele não tá igual ao da luta com o Sadler e a Ada. Certo? Ele não tá... É totalmente igual. É que tem bala de magno. Certo? Não tá totalmente igual. Porque tá tudo aqui... Aqui deveria ter uma passagemzinha pra poder descer. Aqui é mais espaçoso, mas um pouquinho largo. Certo? Ali embaixo não tem um painel, certo? Então, aqui a Capcom pecou, certo? Porque não deveria ter esse painel aqui. Não tem que ter esse painel. Tem muita coisa aqui que a Capcom não deixou igual a parte da Ada. Deveria ter deixado, né? Sei lá, se quis evitar algum tipo de bug, né? Sei lá. Não tem uma pequena cena agora, meu povo. Agora a gente vai estar removendo a plaga do corpo. Vamos que vamos. Isso é um pouco de bug, né? Eu não sei sobre isso, Leon. Tem apenas uma maneira de descobrir. Você operar. Você tem certeza que você quer fazer isso? Sim. Ok. Aqui não é nada. Como você está se sentindo? Como um milhão de dólares. Eu pensava que você ia morrer. Tudo bem, eu acho que eu vou morrer. Você está bem? Eu não sei sobre você, mas acho que é hora de ir para casa. O dono da porra toda. Aqui a gente vai ter munição, certo? Claro, tem que pegar a erva, porque a erva está perto. E aqui a gente vai ter uma nota, certo? Nova missão. Quem quiser ler, é só pausar o vídeo, certo? Aí, meu povo, mais uma nota. Pelo visto, é a última nota do nosso jogo. Aqui a gente vai ter uns itenzinhos, certo? E aqui vai ter uma erva. Eu não vou estar salvando o jogo. Não deveria ter salvado o jogo ali. Mas já foi. Agora eu vou estar comprando a minha Mine Tower, certo? Porque Mine Tower aqui serve muito. Eu vou estar crucificando o Sadler do jeito que ele me crucificou agora. Agora ele vai se ver comigo, cara. Agora ele vai se ver comigo. Vamos comprando aqui a Mine Tower, certo? E vamos melhorando ela também. Parece que ela é o último item daqui. Exato. Não vou estar tunando o Firepower, que eu só quero o Capacity, tá ligado? Eu só quero o Capacity. Vamos nessa, meu povo. Chegou a hora de enfrentarmos aqui o Sadler. Vamos lá. O que aconteceu, hein, pra vocês? Algo não está certo. Ashley, você fica aqui. E aí, olha aí. O que vai ser? A-da! M strengths! Vamos usar agora? O que é isso? Você pode. Eu tenho sido melhor. O que é tão engraçado? Oh, acho que você sabe. O americano prevalecer é um clichê que só acontece em seus filmes de Hollywood. Oh, Sr. Kennedy, você me empolgou. Para mostrar minha apreciação, eu vou ajudar você a despertar do seu mundo de clichês. Aida, desculpe. Então é isso aí, meu povo. Chegou a hora de enfrentarmos aqui o Sadler. Vamos que vamos. Taca aí a primeira. Certo. Ele vai se agachar, certo? Porque qualquer explosão que ele sentir no corpo, ele vai fazer isso. Olha só. Tá até bugado o bagulho aqui. É como se o Life in Hell estivesse afetando o meu jogo, tá ligado? Vai não. Ah, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Abaixa tua bola, Sadler. Abaixa tua bola. Abaixa tua bolinha. Vamos lá. Granada nele. Granada e munição de magno no rabo dele. Vai. Só se agacha aí, cabrão. Só se agacha porque tu não tá com essa moral toda, não. Vamos ver aqui se ele... Vai querer fazer alguma coisa. Ele vai querer tacar esse bagulho em mim. E eu vou ali, ó. No olho dele, ó. Ele vai querer me tacar esse bagulho aqui, ó. Ele tá com essa merda aí. Deixa eu utilizar esse barril aqui, ó. Ele já tá muito perto desse bagulho aí. Ele vai tacar em mim. Então vocês façam o seguinte, certo? Ele vai tacar. Já tacou, ó. Olha só. Bagulho em mim atravessa, né? Entendês, meu povo. Vamos lá. Tacar outro bagulho desse nele lá. Peguei ele. Vamos descer. Opa. Isso aí, Eida. Muito obrigado. Agora a gente pode passar numa boa pra cá, beleza? Errou. Vamos aqui pegando a Rocket Launch. Eu não achei que fosse tão fácil. Eu tô com muita munição de Magnum aqui ainda. Não achei que fosse tão fácil, né? Vamos dar espaço aqui pra Rock. Certo? Eu vou tá tacando sim. Pra dar a cena do Leon. Que é uma cena aí. Que é a cutscene, né? E eu quero mostrar. Certo? Pessoal que... Tá achando que eu não vou apelar. Eu vou sim. E foda-se o mundo. Foda-se o mundo. Tchau. Tchau. Tchau, Leon. Tchau. Tchau. Eida. Você sabe o que é isso. Não tem preocupação. Não tem preocupação. Tenho bom cuidar disso. Ada. Nossa, eu vouお願いします. Se eu fosse você, eu também faria você oficina. Ela realmente pôs-la. Aqui, pegue-se. Deve ter um movimento. Vejo você por volta. Muito linda. Vamos lá. Só vamos pegando os 100 mil que o cabrão deixa. 100 mil. Aqui tem muitos itens pra pegar, mas eu não vou pegar nada, certo? Porque eu não vou precisar mais, beleza? Só vamos lá embaixo. Tem uma pequena cena com a Ashley. E vamos vazando. Leon. Nós temos que sair dessa ilha agora. Vai zerar em qualquer minuto. Vai zerar o quê? Correria mais do que ela. Vamos nessa, meu povo. Vamos zerar essa porra. Chegou a hora. Aqui. Muito obrigado pelo feedback de todo mundo. O primeiro vídeo foi um sucesso, mas os demais tiveram umas views baixas, né? Mas isso não é problema. Vou fazer mesmo assim porque eu gosto de E4. E4 é paixão, pô. Eu sei. Apenas guardar. Bora. A toda velocidade agora, beleza? Vamos a toda velocidade à frente. Toda velocidade. Por aqui primeiro. O primeiro vídeo é umaуть à frente. Fica a descenda, meu povo, e finalizando. Ashley! Ashley! Where are ya? Leon! Come on. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, uh, after you take me back to my place, how about we do some, um, overtime? Heh. Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt Das, you know? So, who was that woman, anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. I can't let go. I can't let go. Hey, Hannigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kinda cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. Então, meu povo, tivemos aqui uma cena com a Hannigan um pouco engraçada, né? A Hannigan cheia de piadinha. Leon, como sempre, muito galanteador. Conseguimos, quase conseguimos mil kills, meu povo. Olha só, por causa de cinco inimigos, por causa de cinco. Cinco inimigos que eu poderia estar matando da zona de guerra e quis evitar, né? 83% do nosso Acureice. Zero mortes, certo? Tá ali contabilizado e zero mortes. Tempo investido. Oito minutos... Oito horas, nove minutos e dois segundos. Então, meu povo, eu vou finalizando por aqui. Ainda tem separatitudes e tem a Sagnimentaida pra fazer, certo? Tá treinando um pouquinho, porque não é fácil também. Eu quero passar do Saddley e o Krause em um vídeo só. Vamos passar eles dois na faca, beleza? Então, meu povo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês aí por terem acompanhado essa delícia. Deu trabalho pra fazer. Tá dando trabalho pra editar também, beleza? Dando trabalho pra renderizar, porque consome um tempo da porra. Então, eu vou ficando por aqui. E até o Separate Days e até o Sagnimentaida. Fui, meu povo. Falou-s.